Educação, especialização para o mercado de trabalho, aliado você tem o SENAC, que aqui em Pouso Alegre tem cursos de especialização, de capacitação gratuitos, hein? Tem curso de excelência no atendimento de farmácias com 20 vagas e preparo de salgados com 10 vagas, ambos começando na segunda-feira, dia 29. A Larissa mandou o recado pra gente. Boa noite a todos, eu sou Larissa Figueiredo, consultora de relacionamento do SENAC de Pouso Alegre e hoje eu venho passar pra vocês os nossos cursos pelo programa SENAC+. Você é empresário que tem interesse em capacitar o seu funcionário, corra pro SENAC, nós estamos com vagas em aberto para o curso de excelência no atendimento em farmácias e drogarias. E uma novidade agora, curso na área de gastronomia, em parceria com a Toca do Caboclo, estamos ofertando o curso de preparo de salgados. Se você se interessou e quer saber mais sobre o programa e sobre os cursos, entre em contato com a gente pelo telefone DDD 35 2103 2450 ou pode chamar no WhatsApp pelo DDD 35 98469 4192. Não perca essa oportunidade e vem ser SENAC!